Uau! Quantas pirâmides! Olha as múmias! Que medo! Tati, você imagina como eu seria de múmia? Hum, daria muito medo! E eu de faraó? Tenho uma ideia! Vamos às pirâmides! Seremos arqueólogos! Tris, Tris, Trás! Tati, Mizifu ao Egito viajarão! Uau! Quanta areia! No livro não parecia que era tão quente! Eu estou derretendo! Não se preocupe, Mizifu! Agora chegaremos mais rápido a camelo! Ok! Tris, Tris, Trás! Um camelo aparecerá e as pirâmides nos levará! Sobe, Mizifu! Mizifu, Mizifu, me ajuda! Sim, Tati! Espera que eu te ajudo! Ai, ai! É mais difícil do que parece! Tentemos com uma escada! Tris, 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 Trás! E uma escada aparecerá! Assim, sim! Pra mim, não me parece tão rápido! Já chegamos! Tati! Uau! Que grande elas são! Tati! Cadê a entrada? Não sei, Mizifu! Temos que encontrá-la! Tati, cadê você? Mizifu, Mizifu Já vou Tati Tati, eu pensei que nunca mais eu ia te ver Passou, Mizifu, mas a partir de agora tenha mais cuidado Vem, Mizifu, vamos ver o que temos aqui Tati, poderia usar a magia para acender alguma luz Ok Ai, 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 outra vez eu perdi minha varinha mágica E agora o que vamos fazer? Olha, quem acendeu as luzes Mizifu, toma cuidado e não toque em nada Corre, Mizifu, corre Espera o Tati Você está bem, Mizifu? Não, Tati, eu bati a cabeça Ah, coitado Não se preocupe, eu vou te ajudar Precisamos de uma bandagem Hum, como essa aí Que grande, nunca acaba Ah, devolve minha bandagem Ai, uma múmia Ai, socorro, socorro Tati, Tati, não me deixa pra trás Ah, pare, pare Ai, ai, ai Ah, mãe O que vamos fazer, Tati? Ajuda, ajuda, ajuda Segura firme que eu vou puxar vocês Olha, Mizifu, a múmia está nos ajudando Eu continuo com medo dela Peguei vocês, jovens Muito obrigada, você nos salvou Por favor, nos perdoe por ter tido medo de você Não tem problema Acontece o tempo todo mesmo Eu não saber o porquê Você pode nos ajudar a sair da pirâmide? Sim, claro Iupi Siga-me Aí está a saída Mas é muito pequena Eu não consigo passar por ela Eu irei Ui, ui, ui Quantos bichos São como no livro Aqui está Pega, Tati Posso ir com vocês? Eu fico triste sozinha aqui Por favor Claro que sim Com a minha varinha Vou criar um portal mágico Não Eu gosto como é Tô com fome Tô com fome Ei, jovens Eu tenho que ir correndo Porque eu tenho que dar comida Para o meu mascote Mas eu venho visitá-los em breve Ok, múmia Venha quando quiser Até logo, jovens Tati, eu achei que foi muito divertida Que tal se a gente fizesse uma outra aventura No castelo do Drácula Hum, Izipu Seria muito interessante Tati E aí E aí E aí